Fim Imagina Música Música A passagem esta acabou Música E aí, pessoal Pai, botei gasolina ali agora Gasolina não, algo, sabe? Botei 50 conto, uma água Uma amiga Pai, sei não Ah, 5h27 Pisa, papai Aí é nó, velho Aí é nó Aí é nó Aí é, meia, meia Aí é Aí é Pô, vou logo ali Aí o que é que acontece Fala sério Não dá pra copiar mais em nada Em ninguém Nada, nada Porque Só subir um ponto São nove litros Nove litros Mas Eu pegando mais a boca Eu já não gosto de carro Que absurdo Ajuda aí, caçambeiro Acaba na moto aí O Mototrax Pisa meu filho Pisa papai Não tem outra coisa Tá muito colado Não bateu muito não Olha Eu passei agora Sempre que desse jogado um home Que desse uma reduzida Bicho aqui não tem força Gostei muito não Se não ia ficar no meio de duas carretas Não tem coisa Não tem coisa Não tem coisa Tem coisa E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E DISCADADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, 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 não, porra Oxe, oxe, oxe Que isso, bicho Ali é o Lindóia, a entrada do Lindóia Pense num banho legal da posta Tem várias piscinas naturais Água mineral Que é Satuba Gosto muito de passar por aqui não, pessoal Mão única pra cada um E muito movimento de carro Muita curva E o povo é tudo vazio Só anda, quer andar pé embaixo Limite da via Deve ser o que aqui? 60 Eu tô em 80 Imagina Tem neguinho aqui que passa Ó, tô em 70 agora Tem neguinho aqui que vem sem Tudo errado O único ponto de ultrapassagem é esse aqui, ó De lá pra cá e daqui pra lá É o único ponto de ultrapassagem Tem que passar, passou O resto já era, é cuiva O pastor de Israel O guarda de Sião Aí, ó Pessoal, aí, ó Lenha Pra fazer comida Aí, ó Isso é lenha, pessoal Pessoal colhendo lenha Pra fazer comida Já sabe porquê, né? Já sabe porquê A situação que tá A Tanduleia A Petrobras bem aqui em cima Empilar O gasoduto Que leva pra Pra refinaria Do Pernambuco Finaria bem aí, velho O gasoduto Da Petrobras Estação Forro Aqui em Alagoas Tem duas estações Aqui em Pilar Estação Forro E Estação Furado São Miguel dos Campos Irrita isso Cozina o que não falta Irrita 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 Comprar um galetinho Né, meu chefe? Galetinho de 16 conto O Poeirinha É o Poeirinha Sou puto com esse pedacinho aqui Rodovia aqui Deveriam tirar isso aqui E aí Pessoal, caminho Não, nunca só Pessoal, o povo não ajuda nada aqui não Aqui a minha direita, era a escola técnica de Sacuba Escola agrotécnica de Sacuba Eu quase que estou estudando aqui Aqui tem casa, pessoal, antigona De 1932 Diga aí Aqui o cabra já sai técnico na agricultura Técnico agropecuário Quase que estudava aí Vim, fiz o teste Mas eu tenho opção para servir a Marinha do Brasil Marinha do Brasil Marinha do Brasil Não é assim não, papai Não é assim não, Corolla Não é assim não Corolla aí, fungando a minha traseira Pessoal, esse pedacinho aqui também Muito perigoso Essa saída de, olha lá O pessoal não, olha É perigosíssimo Porque tem um conjunto aqui à minha direita Resistencial aí E o povo Resistencial não Vai, não vai, está vindo no ocidente aí Olha Um posto desse Misericórdia Olha o Corolla aí Vem cá, poxa Passa aí, Corolla Onde me deu ir, papai Tem um radar aqui Vem cá, poxa 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 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá